Bom, e aí pessoal, beleza? Aqui eu vou ensinar vocês a como ganhar um dinheiro extra na internet de uma forma fácil, mas que vai levar alguns minutos, vai levar o seu esforço, como qualquer outro serviço. Já deixo adiantado que isso aqui não é um salário, não é um emprego, pra quem está desempregado, é uma ajuda. Então não é muita coisa, mas é algo. Ok? O que acontece? Isso aqui é um site onde empresas mandam pesquisas pra vocês avaliarem seus produtos, né? Então eles investem nisso e pedem pra vocês tirem os minutos do dia a dia de vocês, responderem isso e dêem algo em troca. Pra cadastrar é muito simples. Vocês vão colocar o nome de vocês aqui, né? O e-mail, a senha, e eu sugiro que entrem com o meu código, porque com o meu código vocês podem ganhar pontos já entrando, e isso é muito importante na hora de transformar os pontos em créditos. Beleza? Eu já fiz todo o processo bem aqui, né? E quando vocês colocam o nome, e-mail e a senha, na senha, prestem atenção, na senha, vocês têm que colocar uma letra maiúscula e uma minúscula, alguns números e algum caractere parecido com o arroba, o jogo da velha, esses que estão no número 4 aqui. E coloquem cadastrar. Quando cadastrar, vai entrar na página, no perfil de vocês, mas depois vai voltar rápido, é pra vocês entrarem no login. E é só colocar o e-mail e a senha que vocês escolheram, que já vai entrar nesse perfil bem aqui. Beleza? Aí vocês vão clicar concordam em termos de uso e política de privacidade. Quem quiser pode ler também. E vai carregar aqui. E vai aparecer esse perfil. Logo aqui de cara, já vai aparecer alguns serviços pra vocês fazerem. Critério Brasil, informações básicas. E aqui, ó, o primeiro, 100 pontos, 15 perguntas. O segundo, 10 pontos, 32 perguntas. É muito normal aparecer isso. E vocês sempre façam. Não importa se vai aparecer com menos desvantagem que a outra, mas sempre façam. Porque irão precisar desses pontos. Ok? E quando vocês conseguirem bastante pontos, vão aqui em prêmios, aqui em cima. O que vai aparecer é o que vocês podem fazer com esses pontos. Loja de prêmios. Olha só. Com 500 sims, você pode fazer doações. Com mil e poucos sims. Pode fazer recarga pra sua operadora. Olha só. Até 2000, ó. 2000 pra vivo. 1000 pra claro. Vocês podem também transformar em crédito pra dinheiro. Aqui no Paypal. Mas precisa de quê? 3.150 sims. Ou seja, vai ter que dar um trabalho aí. Tem inúmeras opções. Tem o Google Play. E aparece também lojas. Submarino, olha só. Mas vocês primeiro precisam... Né? Aqui. E outra coisa que eu preciso deixar avisado. Etergizar nessas interações. Quando forem fazer perguntas... Eu vou iniciar aqui. Sejam sinceros em suas perguntas. Beleza? Porque muitas das vezes eles vão avaliar se você está respondendo honestamente ou não. Ó. Quantos banheiros há na sua casa? O que define um banheiro é a existência do bar sanitário. Tal, tal. 2. Né? Eles vão sempre ter perguntas aí que vão mostrar se há concordância entre as suas respostas. Beleza? Quantos empregados domésticos trabalham? Eu não tenho trabalho doméstico. Enfim, gente. Agora é só pra mostrar aqui pra vocês. Tem outras coisas que eu preciso deixar claro. Pra que sua conta seja validada. Confirme no e-mail de vocês. Ok? E é isso. E é isso. É isso. Vocês podem também ganhar mais pontos convidando amigos. Vocês vão aqui. E vão copiar esse código. E vão mandar pro amigo de vocês. Assim vocês ajudam o amigo de vocês a ganhar pontos. E vocês também ganham pontos. Então, quase todos os dias vem perguntas. Sabe? Tem dias sim, dias não. E é sempre corresponder tudo que aparecer. Ok? Tentem ser bem interessantes também quando vocês forem responder essas primeiras pesquisas. Porque isso aqui que vai influenciar nas novas pesquisas que mandarão em seguida. Beleza? Então é isso.